Alô, alô galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, hein? E hoje estou aqui para falar sobre a Luana, a leitora Luana, que é do Signo de Ares e que me conta o seguinte. João Bidu, namora um cara divorciado já faz oito meses. Ele está separado há dois anos. O problema é que quando ele vê a ex-mulher em qualquer lugar, fica olhando para ela mesmo estando comigo. Eu me sinto muito mal com isso. Ele demonstra muito carinho por mim, faz de tudo para me agradar, mas na hora que vê a ex, não para de olhar para ela. O que eu faço? É, Luana, não deixa de ser uma saia justa, né? Porque se o cara fica olhando muito para ela, do jeito que acontece, é sinal de que ela ainda ocupa um lugarzinho no coração dele, né? Caso contrário, ele nem estaria nem aí, né? Estaria tirando de letra, não olharia ainda mais porque está com você, perfeito? Porque se não estivesse com você, alguém te contou, tudo bem. É uma coisa, é uma situação. Mas estando com você, ele deveria respeitá-la mais. E veja, não adianta só contar para mim, né? Você tem que falar para ele que essa atitude dele a desagrada demais, que você fica insegura, que dessa maneira você sempre fica colocando minhoca na cabeça, achando que ele ainda gosta da ex, perfeito? Eu acho que é o caminho mais curto e mais reto para você resolver essa parada de vez. Valeu, Luana! Um abraço, querida! Boa sorte para você!